Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha também a unha dele. Será que ele tá machucado? Será que ele tá machucado? Ele vai caindo um buraco. Ele vai caindo um buraco. Ele vai caindo um buraco. Ele sabe se virar. Ele tá assustado. Oi, gente. Ele rouba onde? O que ele tá machucado? Como é que ele tá machucado? Ai, que dor. Ele tá conseguindo. Ai, que bichinho. Acho que não. Mas cara, não tô atropelando o bichinho desse, gente? Acontece? Mas quem quer atropelar? Ele realmente é uma preguiça. É verdade. É verdade. Ele não faz as coisas. Ele tá acostumado. Tira pra mim, ó. Tira pra mim, ó. Tira pra mim, ó. Tira pra mim. Vai ali em cima, ó. Tá virando uma celebridade, gente. Opa! 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 Se ajuda ele! A cara dele encaixa ali na porta. Que coisa fofo, olha que ato! Vai! Ai, que negócio de subir ali, ó! Tira mais! Tira, gente! Tira mais! Tira, gente. Tira mais! Tira mais! Tira mais! De medo ele tá. Ah, ele já é mansinho. Ele já é tranquilo. Já pensou que perigo, né? Tá pensando aqui. É... Ai, que coisa linda. Agora é mais cegada, hein? Ai, mentira. Ai, que beijinho esse beijo. Tá filmando, né? Tudo bom, hein? Qual é uma galinha? Cê não mostrou ela. Vai. Tá